Com raiva do nosso amor Será que você não tem coração E não sofre como eu Quando brigamos? Mas que diabo de amor é esse? Será que a gente não se entende mais? Já não dá para aguentar A humilhação que você me faz? Não, não me mande mais embora Preste atenção porque reclamo Essa casa também é minha Daqui eu não saio porque te amo Essa casa também é minha Daqui eu não saio porque te amo Mas que diabo de amor é esse? Será que a gente não se entende mais? Já não dá para aguentar A humilhação que você me faz? Não, não me mande mais embora Preste atenção porque reclamo Essa casa também é minha Daqui eu não saio porque te amo Essa casa também é minha Daqui eu não saio porque te amo Essa casa também é minha Essa casa também é minha Daqui eu não saio porque te amo Essa casa também é minha Essa casa também é minha Daqui eu não saio porque te amo